As metáforas, conforme certa vez definia um poeta, são pontes poéticas que o amor constrói e que fazem ligação entre coisas e conceitos. As escrituras sagradas das diferentes tradições religiosas não raramente lançam mão de metáforas. Para tornar mais claro o entendimento das verdades do mundo espiritual. Metáforas, pontes poéticas que o amor constrói e que fazem ligação entre coisas e conceitos. E dentre as metáforas poéticas que os versos sagrados utilizam, uma das mais belas é uma passagem dos textos da Febahá, que compara o corpo físico a uma gaiola e o espírito a uma ave que nela habita. Imaginar que o espírito pereça ao morrer o corpo é como imaginar que o pássaro morra ao quebrar-se a gaiola. Nosso corpo é apenas a gaiola, enquanto o espírito é o pássaro. Nada tem o pássaro que recear, porém, com a destruição da gaiola. Se a gaiola for quebrada, o espírito continuará a existir e seus sentimentos serão até mais poderosos, suas percepções mais agudas e sua felicidade maior. O suave voo das aves é uma metáfora visual a nos sussurrar que a alma é livre das limitações impostas pela matéria. Uma metáfora visual e poética que se revela aos que se dispõem a enxergar além do que os olhos podem. E ao deslizar pelo céu as aves nos recordam dos nossos entes queridos que já partiram. Todos os que deixaram para trás este mundo de provações e caminhadas Sonos e vigílias Dias e noites Esperanças E as aves nos recordam ainda que em breve também chegará a nossa hora de voar Da força das asas do espírito depende a altura que se pode chegar O corpo, frágil argila sofre os efeitos do tempo A alma, puro sopro, é eterna Aproveitar os nossos breves e incertos dias para alimentar a nossa alma com valores nobres e ideais elevados Uma dieta espiritual rica em amor e bondade Caridade, pureza, compaixão, perdão, generosidade, justiça Virtudes, gratidão, bem-aventuranças De modo que quando a hora derradeira bater a nossa porta Possamos voar com asas limpas e puras até as mais sublimes alturas Compaixão Bondade E justiça